Minha gaita O chote é lindo, é tradição É a sua liga, é o chote no galpão O chote é lindo, é tradição É a sua liga, é o chote no galpão O chote nasceu lá fora, nenhum mora no Brasil Passeado e pago e pago debaixo de um céu de anil Vou tocando minha gaita, essa caixa de segredos Fala dentro do compasso, na sincronia dos dedos O chote é lindo, é tradição É a sua liga, é o chote no galpão O chote é lindo, é tradição É a sua liga, é o chote no galpão Vou tocando com firmeza, o teclado quase fala Faço flor em um dos baixos, é fazer tremer a sala Os acordes vêm da alma pra nascer uma canção E hoje o perdo tira verso do meio do coração O chote é lindo, é tradição É a sua liga, é o chote no galpão O chote é lindo, é tradição É a sua liga, é o chote no galpão É a sua liga, é a sua liga, é a sua liga, é a sua liga, é o chote no galpão O chote é lindo, é a sua liga, é o chote no galpão